Aula 32 Conteúdos Resolução de situação problema Questões Enem Saeb vestibulares envolvendo espaço amostral Habilidade Resolver situação problema que envolvam conhecimentos de estatística e probabilidade Descritor 34 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do Sabe Mais Eu sou o professor Jean Nobre E nós iniciaremos aí esta semana com o conteúdo de probabilidade Nós iniciamos a semana passada, demos alguns conceitos aí sobre esse tema, probabilidades E na aula passada nós vimos algumas definições e alguns exemplos Na aula de hoje nós iremos aprimorar ainda mais essas definições Com alguns exemplos e uma questão do Enem que eu trouxe para nós resolvermos Então a gente vai fazer aí de forma bem tranquila Passo a passo que é para a gente entender aí Esse conceito de espaço amostral De causas favoráveis, de eventos favoráveis A gente vai ver aí no passo a passo como é que a gente resolve Essas questões envolvendo A probabilidade Bom, antes de nós iniciarmos o conteúdo Eu trouxe aí algumas curiosidades Para a gente refletir um pouquinho Sobre esse tema probabilidade Vamos ver então a primeira A primeira curiosidade aí Você vê, né Chance de acertar uma tacada de golfe Então olha só Você tem uma chance em 12 mil E aí é claro, a gente está falando de modo geral Existem algumas variáveis que podem influenciar no resultado final Dessa chance de acertar aí uma tacada de golfe Mas falando de um modo geral As chances são essas, tá Vamos ver uma outra curiosidade aí também Chance de ter filhos gêmeos 1 em 65 Então são algumas probabilidades interessantes aí Que a gente vê nas reportagens, né Aí no nosso dia a dia Uma outra probabilidade curiosa É essa daí, ó O caso da Mega Sena Se você pegar aí qualquer volante Volante é esse papelzinho que você está vendo aí na imagem Onde a gente marca os números, né Se você pegar um volante desse daí Em qualquer casa lotérica Atrás desse volante Vai estar escrito lá As probabilidades, né De se acertar Aí o prêmio E pro caso da Mega Sena, né Especificamente aí pra Mega Sena A chance é de uma em 50 milhões Mais de 50 milhões aí Ok Então são algumas das probabilidades curiosas, né Que nós Que nós temos aí No nosso dia a dia É claro que existem várias outras, né E toda probabilidade Ela depende de uma série De fatores, tá Fatores esses, né Relacionados aí Às mais diversas áreas Então se nós analisarmos, por exemplo O espaço amostral, né De determinado De determinado sistema, né Pra gente ter esse espaço amostral A gente precisa também ter o que? Os eventos, né Então os eventos eles são Importantíssimos pra que A probabilidade, né Aconteça Aliás, pra você ter Condições de calcular qualquer tipo de probabilidade Você precisa dessas duas informações Que são Os eventos Ou o evento Em específico, né E o espaço amostral São duas informações aí Necessárias Pra que se calcule qualquer tipo de probabilidade Tá certo? Nesse texto que a gente vê aí Nós temos o conceito, né De probabilidade aí Conceito inicial do que vem a ser Ou de como calcular uma probabilidade Para cada experimento aleatório é Define-se espaço amostral S Que é O subconjunto de todos os possíveis resultados Desse experimento Temos que a probabilidade de E ocorrer É igual a Então tá aí A nossa primeira equação Para o cálculo de probabilidade Tá? Então nós temos aí O P de probabilidade é igual Esse NE São os eventos, tá? Ou seja, são os casos favoráveis que nós temos Para o cálculo dessa probabilidade aí Ok? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês NS é o nosso espaço amostral Ou seja, são todos os resultados possíveis Para que a probabilidade ocorra Ok? Vamos ver o exemplo do dado novamente Nós vimos aí na aula anterior Esse exemplo Vamos ver novamente Alguns conceitos aqui Ainda utilizando, né? O nosso dado Ao jogar Um dado Qual a chance de sair Um número par? Então olha só Falava para vocês ainda agora Sobre o cálculo aí Da probabilidade Então o cálculo da probabilidade É muito simples, tá? Você vai pegar Os casos favoráveis que você tem Né? Através aí do nosso NE Dividido para NS Bom, e vencer cada elemento desse daí Deixa eu melhorar mais aqui Essa Né E o nosso NS Bom O nosso NS será Os casos Favoráveis Tá? E o NS Os resultados Possíveis Possíveis Muito bem Se a gente olhar Esse dado, né? Qual é a chance? Qual é a probabilidade De sair o número par? Muito bem Vamos montar então O nosso conjunto Qual é o nosso conjunto? Qual é o nosso espaço amostral Para o caso do dado? Nós temos Um Dois Três Quatro Cinco E seis Esse é o nosso espaço amostral Tá? Repara que ele Criou aqui Uma delimitação Que delimitação é essa? É justamente o evento Ou seja Ocorrer um número par Então nós vamos analisar Nesse nosso espaço amostral Né? Quem são os números pares aí No caso, né? Como é o espaço amostral Finito Nós temos o dois O quatro E o seis Então se a gente tivesse que representar Essa probabilidade Olha como ficaria aqui Ó Probabilidade Né? Casos favoráveis Nós temos Três casos favoráveis Né? Por que três, professor? Porque eu tenho três números pares apenas Ó Né? E três números ímpares Então Os casos favoráveis Será igual a três E os resultados possíveis Ó O NS Será o nosso espaço amostral O espaço amostral Nesse caso aí, né? É todo o conjunto Igual a seis Então simplificando aí Né? Por três, ó Quanto é que vai sobrar aqui? Um sobre dois Tá? Então a chance De sair um número par Nesse evento aí É de um meio Tá certo? Observa que nós ainda não estamos trabalhando Com porcentagem Tá? Ao longo do curso a gente vai Introduzindo esse conceito aí De porcentagem Por enquanto a gente está trabalhando Apenas com É... O resultado em fração Tá? Só pra gente ter mesmo A ideia Então nesse caso aí, né? O resultado foi de Um meio Vamos ver um outro exemplo agora Pro caso aí das bolas numeradas Olha só É a mesma ideia Tá? Só que agora Nós já temos Um espaço amostral diferente E é claro, né? Os eventos são diferentes também Nesse caso aqui Qual é o evento? Vamos identificar primeiro O espaço amostral Uma caixa contendo bolas numeradas De 0 a 9 Ok Então aí está o nosso Espaço amostral 0 a 9 Então vamos montar aqui O nosso espaço amostral Que é todo o conjunto, né? 0, 1, 2, 6, 7, 8 e 9 Então aqui está o nosso conjunto Bom, então esse vai ser o nosso espaço amostral Saí um número par Então novamente, né? Você vai analisar Quem são os números pares aí Desse conjunto, ó Então aqui está Nós temos quatro números Pares apenas Então nesse caso, ó A probabilidade, né? Vai ser de quanto? Vai ser de 4, né? Para 10 Ok 4 em 10 Ou seja O nosso espaço amostral São os 10 elementos do conjunto, né? Números de 0 a 9 Se a gente simplificar aqui mais um pouquinho Por 2, por exemplo Vai sobrar o que? 2 quintos, ó Então aí está A nossa chance, né? A nossa probabilidade De sair um número par Com esse espaço amostral aí Tá certo? Vamos lá agora para o exemplo de número 3 Que nós temos aí uma questão Do Enem para a gente fazer Olha só que questão interessante essa daí É um conceito bem simples, tá? Nós vamos aplicar basicamente os conceitos Que nós já vimos aqui Só que como se trata de uma questão do Enem Nós temos aí um texto de suporte Nós temos um texto um pouco longo, né? Que é uma característica das questões do Enem Tem muita leitura as provas do Enem Diga-se de passagem Então vamos lá As 23 alunas de uma turma Que completou o ensino médio há 10 anos Se encontraram em uma reunião comemorativa Várias delas haviam se casado e tido filhos A distribuição das mulheres De acordo com a quantidade de filhos É mostrada no gráfico a seguir Então aí está o gráfico, né? As 23 alunas de uma escola Fizeram aquela festa De comemoração, né? De egressos e tal Se reuniram E depois de algum tempo, né? Fizeram esse levantamento aí, ó Então se você observar Observa só o gráfico, né? Deixa eu até colocar o gráfico aqui na tela Para a gente rabiscar um pouquinho Vamos primeiro verificar quais são as informações Que estão sendo dadas no gráfico Professor, como é que eu vou tirar o espaço amostral disso daí? Primeira coisa que nós temos que encontrar, né? Para o cálculo dessa probabilidade aí É encontrar o nosso espaço amostral Né? O ENS Então quem vai ser O espaço amostral? Quem serão os casos favoráveis? Vamos lá então descobrir primeiramente o espaço amostral Bom Como nós estamos falando aí De crianças, né? Olha só Temos aqui Sete mães, ó Que tiveram um filho Sete mães, ó Por que sete, professor? Porque se a gente prolongar essa linha Né? A gente vai observar que está exatamente entre o seis e o oito, né? Então nós podemos dizer que A quantidade de mães aqui que tem um filho É igual a sete Tá? Então sete mães tiveram um filho Seis mães tiveram dois filhos E nesse outro grupo aqui, ó Duas mães tiveram três filhos Olha só Por que duas, professor? Ó, porque nós temos aqui escalas que vão de dois em dois, né? Dois, quatro, seis, oito, dez, né? Por aí vai Então nós podemos concluir que esse terceiro grupo aqui, ó Duas mães tiveram três filhos Qual é o total de crianças nesse caso então aí? Vamos lá O total de crianças, ó Pra esse primeiro grupo aqui Qual é o total de crianças pra esse primeiro grupo? O total de crianças aqui Vai ser igual a sete filhos, ó Então no primeiro grupo de mães Nós temos um total de sete crianças, ok? No segundo grupo Nós temos aí um total de quantas crianças agora, hein? Olha só Como eu tenho seis mães aqui Que tiveram dois filhos Então meu total de filhos aqui Será igual a Quatorze filhos, ó Tá? Quatorze filhos, né? Porque cada mãe Teve duas crianças E nesse terceiro grupo O total de crianças aí É igual a Seis, né? Seis filhos Ou seja Duas mães, né? Tiveram três filhos Cada mãe Teve três filhos Então Dois vezes três Seis filhos Esse é o total aí De Crianças, né? Professor, mas pra que que nós fizemos essas observações aí? Vamos ver o restante do enunciado da questão? Um prêmio foi sorteado E entregue a todos os filhos dessas ex-alunas A probabilidade De que a criança premiada Tenha sido um filho único É Olha só a pergunta A probabilidade de que a criança premiada Tenha sido um filho único É aqui que está, ó O nosso A nossa parte principal do evento Tá? Um filho único Então vamos voltar lá no gráfico novamente Pra gente olhar de novo esse gráfico Então de novo, ó Sete mães Tiveram Um filho cada uma Né? Sete mães Um filho cada uma Seis mães tiveram Dois filhos E duas mães tiveram Três filhos Então olha só, pessoal Esse prêmio, na verdade Só vai estar concorrendo A esse prêmio As crianças desse grupo aqui, ó Somente as crianças desse grupo De fato Terão alguma chance De ganhar o prêmio Por quê? Porque lá no enunciado da questão Ele fala em Filho único Então essas sete mães aqui, ó Tiveram Filho único Então como é que vai ficar montada A nossa probabilidade? Vamos lá A probabilidade nesse caso aí Vai ser O nosso NS, né Que são os casos Favoráveis O NE, perdão Que são os casos Favoráveis Sobre O NS Que é o espaço Amostral Professor, quem é o espaço Amostral? O espaço amostral Serão todas as crianças De todas as mães Então quantas crianças Nós temos aí Nesse Nesse total Vamos lá Nós temos aqui, ó 14 crianças, né Na verdade aqui são 12 crianças Porque São seis mães E cada uma teve duas crianças Então aqui são 12 crianças apenas 12 crianças Aqui nós tivemos Mais seis crianças, né E aqui Sete crianças Então o total De crianças aí Probabilidade Agora sim O nosso espaço amostral Será de 25 filhos, né Porque somando aí Todas as crianças 12 mais seis Mais seis Nós chegaremos aí Ao número de 25 Dividido pelos nossos Casos favoráveis Que são de sete Sete sobre 25 Então isso aí será o nosso A nossa probabilidade, tá Para o cálculo aí Desse terceiro exemplo Vamos lá agora Para as alternativas Nós temos aí Sete sobre 25, né Sete sobre 25 Letra E Então vamos lá No exemplo 3 Foi pedido o seguinte O enunciado é praticamente o mesmo Só mudou aqui a quantidade de alunas Que não vai influenciar No nosso espaço amostral Vamos ver qual foi A pergunta feita, né A probabilidade de que a criança premiada Tenha sido um filho único É Então você já viu aqui Que a pergunta também Não mudou Mas nós tivemos uma alteração No nosso espaço amostral Tivemos uma alteração também Nos casos favoráveis, tá Então só escrevendo aqui Novamente A equação da probabilidade Probabilidade N-E-N-S Onde o N-S vai ser O nosso espaço amostral Isso passa a mostrar Que nós podemos entender também Como sendo os resultados possíveis, né E aqui nós temos os casos Favoráveis Bom Vamos analisar aqui Quantas crianças Nós temos no primeiro grupo Olha só Para você que não conseguiu entender aí O terceiro exemplo Vamos ter aí uma segunda oportunidade De ver agora nessa DLI No primeiro grupo Nós temos, ó Oito mães Que tiveram Um filho cada Então na verdade Aqui nós temos Um total de Oito Crianças, né Tá Oito crianças Por quê? Porque Cada mãe teve Ao menos um filho Se foram oito mães Evidentemente Nós temos aí Um total de Oito filhos Oito crianças Nesse outro grupo Aqui, ó Qual é o total De crianças De crianças que nós temos É importante você observar A legenda do gráfico, tá Nós temos aqui, ó Um grupo Que não teve filhos Um grupo de mães Que não teve filhos, né E temos outros grupos De mães que tiveram aí Um filho Dois filhos Três filhos, né Mas se você se precipitar aqui E olhar diretamente a legenda Você pode ser induzido ao erro, né Olha, professor Nesse caso aí, né Seis mães Tiveram dois filhos Então essa é a interpretação correta, né Ó Ao menos seis mães Tiveram Dois filhos cada Então aqui nós temos um total De doze Crianças, ó De doze crianças também Tá E no terceiro grupo No terceiro grupo Nós temos Quatro mães Que tiveram três filhos Cada Ou seja Um total de Doze crianças também Total de doze crianças Tá Três vezes quatro Doze Ou seja Quatro mães tiveram Três filhos, né Cada Nesse outro grupo Em vermelho Seis mães tiveram Dois filhos Cada uma Um total de doze Doze crianças Doze filhos E no primeiro grupo Em azul Oito mães tiveram Ao menos Uma única Criança Tá Então o nosso Espaço amostral Pra esse caso aí Será quem? O total de crianças Tá Professor, por que O total de crianças? Porque ele quer saber Qual é a probabilidade De que a criança premiada Tenha sido um filho único Então veja bem O sorteio está sendo realizado Entre as Crianças Tá Então o nosso espaço amostral Tem que ser O total De crianças E não o total De mães Ok Um outro dado importante também Que a gente tem que observar É que esse primeiro grupo Aqui Deixa eu colocar em vermelho Esse primeiro grupo aqui Ele não vai entrar Na conta Né Ou seja Essas quatro mães Que não tiveram filho Né Ela não vai entrar na conta Por que professor? Ora Porque o prêmio Está sendo sorteado Entre as crianças Então nós temos que Levar em consideração É claro Somente o número De crianças Por isso que esse primeiro grupo De mães aqui Não entrará No sorteio Tá Alguns alunos Poderiam ter perguntado Professor Mas o primeiro grupo De mães aí Não entra no sorteio? Não Não entra Né Porque esse primeiro grupo Não teve filhos Ok Apenas os demais Grupos Então nesse caso aí O nosso espaço amostral Né Vai ser o total de crianças 12 Mais 12 Vai dar 24 Né 24 Mais 8 32 Então a probabilidade Né Pra que ao menos Uma única criança Né Seja filho único Vai ser o seguinte Vamos lá Colocar o nosso espaço amostral Aqui Que nós já definimos Né Agora vamos trabalhar aqui No No caso favorável Ou nos casos favoráveis Né Ele fala o seguinte Tenha sido Um filho único Né Um filho único Então lá no gráfico O único grupo de mães Né Que teve Ao menos um filho Foi esse primeiro grupo aqui E a quantidade De crianças Né Será 8 Ou seja Nós iremos pegar Essas 8 crianças Né Desse grupo aí De 8 mães E vamos dividir Pelo espaço amostral Que é o total Que é o total de crianças 32 Tá Então na verdade Aqui vai ficar 8 sobre 32 Ok Nas alternativas aí Vamos analisar as alternativas Né Olha Nós não temos Nenhuma alternativa 8 sobre 32 É claro Tá faltando Nós simplificarmos Essa fração Tá Vamos começar a simplificação Aí ó Por 2 Né Que vai dar 4 Sobre 16 Simplificando Mais uma vez Por 2 2 sobre 8 Né É claro que Você já tem Uma certa prática Aí Em simplificação Você vai pegar Um número maior Pra fazer essa Essa simplificação Né Então O resultado 1 sobre 4 Simplificando aí A fração Nós chegaremos a 1 sobre 4 Tá Que é a letra B Aí olha só Eu falei pra você No início da aula Que A probabilidade Né Ela É a chance De que Determinado Evento Ocorra E essa chance Né Essa Essa probabilidade Normalmente Ela vem expressa Nas provas de concurso Vestibulares Enfim Em forma de De porcentagem Aqui nós estamos Trabalhando só com Fração Tá Aí você me pergunta Professor Mas se o resultado Tivesse em percentual Como nós faríamos Pra converter Né Essa fração Em Em porcentagem Como nós ainda temos Algum tempo Vamos lá pra gente ver Como é que vai ficar Esse resultado Em porcentagem É muito simples Ó Você vai apenas Multiplicar Essa fração 1 sobre 4 Por 100 Apenas isso Multiplica a fração Por 100 Tá E aí nós teremos aqui ó 1 vezes 100 Que é igual a 100 Né E 4 Vezes 1 Que é igual a 4 Coloquei esse numerozinho 1 aí embaixo Em vermelho Só pra gente saber Né Embaixo de qualquer número Sempre tem O valor 1 A gente não escreve Mas ele tá lá Então o resultado aí 100 dividido por 4 25% Ou seja Se nessas alternativas aqui ó Né O resultado estivesse vindo Em porcentagem Né Aí a gente teria que Obrigatoriamente fazer Tá Essa Essa transformação De fração Pra Porcentagem Ok Então tá aí Essa Foi a resolução aí Da nossa DLI Na nossa próxima aula Nós teremos Novos conceitos Sobre probabilidade Tá E a gente sempre irá intercalar As nossas aulas Nós começaremos com definição Em seguida exemplos Tá E no final nós fecharemos aí Cada aula com Uma questão Do ENEM Tá certo Então Boa atividade a todos Bons estudos E até lá E até lá Tchau 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 Obrigado.